Olá, muito bom dia para você que está acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Vamos começando com as notícias de hoje. Você pode participar conosco pelas nossas redes sociais ou pelos nossos telefones que estão aí embaixo, preparados para receber você. Quem está na linha hoje? Cheiave na Manchester. Quem mais está na linha hoje? A Narita, nossa Narita. Quem mais está na linha? Quem está na tarja hoje? O Hayan. Hayan, Hayan. O nome é artístico, né? A pessoa entra aqui, Hayan, e quando sai daqui é Hayan. É Hayan. Ok. Vamos a destaques rapidamente do nosso agora, que está do nosso agora impresso, que está todos os dias aí nas bancas de jornal, nas papelarias, nas padarias, né? Nos mercadinhos, nas tabernas, nas panificadoras. Então você que está aí do outro lado acompanha essa notícia enteado mata padrasto com terçadada na cabeça. Ontem nós trouxemos essa notícia aqui no nosso programa da comunidade. Você confere ela também no agora impresso, de segunda a sexta-feira, por 50 centavos apenas. E aqui atrás tem outras notícias também, ó. Essas notícias aqui, porque você fica por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo, só 50 centavos, tudo o que interessa. Está aqui 11 de dezembro, 11 de dezembro, terça-feira. E o nosso agora impresso está preparado para você que está aí do outro lado, para você comprar, ir no ônibus, chegar lá no seu trabalho, já bem informado, cheio das notícias. Vamos fazer os destaques do nosso programa da comunidade de hoje. Você que está aí do outro lado, fica ligado, porque homem é preso, suspeito de envolvimento na morte do advogado Armando Freitas. No dia 4 de maio deste ano, Gerson Rodrigues dos Santos, de 34 anos, foi responsável por clonar a placa do veículo usado por criminosos no dia do homicídio. Você confere aí as imagens do momento em que esse homem, olha lá, segue o advogado que entrava no escritório dele, que fica na casa dele, chegou lá, atirou contra ele, saiu correndo, caiu, derrubou a arma, veio um outro pedestre, estava andando ali no local, um vizinho, chegou a pegar a arma, atirar nele e esse foi o veículo que ele entrou. Esse é um retrato falado do homem que ainda é procurado pela polícia. Outro destaque que a gente vai trazer para você, funcionários do IPAAM foram presos, suspeitos de corrupção passiva. A investigação começou depois que a funcionária de uma empresa privada denunciou os servidores, a polícia. É mais um destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, que tem também. Polícia desarticula laboratório de drogas no conjunto Jardim Versalhes, zona centro-oeste de Manaus. Mais um laboratório de drogas desarticulado pela polícia militar. Você acompanha as imagens aí, ó, funcionava numa residência para despistar, para tirar a atenção dos investigadores, mas não tem jeito. Porque a polícia, a polícia é inteligente, é esperta e outra coisa, eles deixam rastro, porque não tem crime perfeito. Um veículo chegou lá na frente, era roubado o carro, a polícia identificou esse carro como roubado e quando entrou na casa, olha aí o que que encontrou. Estragada, a casa estava estragada. É destaque que a gente vai trazer para você. Vamos trazer também. Três homens são presos, suspeitos de assaltar uma drogaria na zona norte de Manaus. O trio foi preso minutos depois do crime por uma viatura que fazia patrulhamento na área e identificou a atitude suspeita dos três. E acabou prendendo e parece que tem o menor envolvido também. Olha o armamento pesado deles, viu? Digo pesado porque olha só, três trabucões, né? Aí, ó, dois revólveres, uma pistola, quer dizer, pessoal armado e bem armado para poder cometer crimes pela cidade. Tem também, menor de 15 anos, mata e estupra a senhora de 57 em Novo Airão. Ele trabalhava no sítio da família, esperou o marido dela sair e matou a senhora com uma terça dada. E estuprou a mulher depois de morta. É destaque que a gente vai trazer para você que tem do outro lado do interior. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso programa da comunidade, que já está no ar. A nossa última edição do Agora é Festa foi um sucesso. Moradores de todas as zonas da cidade, da Zona Leste, até a gente do interior, foi prestigiar a festa do nosso agora que aconteceu no estacionamento do shopping Felipe Dau. O Bruno Fonseca estava lá junto com toda a equipe e acompanhou toda a movimentação, os músicos. E a gente vai conferir como é que foi tudo isso. Roda para mim. Agora é com você, eu quero ouvir, canta aí, Zé! Agora é com você, eu quero ouvir, canta aí, Zé! Agora é com você, eu quero ouvir, canta aí, Zé! E olha só, o estacionamento do shopping Felipe Dau, lotado para curtir essas atrações de primeira qualidade. Vamos conferir o que rolou. Foram centenas de pessoas que estavam a todo vapor, ao som de Trio do Vale. Eu tento sair dessa rotina, não quero não, morro de mamãe. Grupo Estrela. A festa começou às 7h30 da noite, com o pé de serra arrachado. Diversão não faltou por aqui. O resultado do conceito de uma estrutura que vocês montaram, exatamente com o repertório do Trio do Vale. E obrigado pelo convite. O resultado está aí o pouco, né? A festa foi para todo mundo. Segurança não faltou. E olha que teve gente até do interior do estado. Sou de Benjamin Costão, estou com a minha família aqui, minha mulher e meu cunhado. Venho prestigiar esse showzinho aqui. Show de bola. E aí, está gostando? É um ambiente bem familiar. É muito bacana, muito top. Mais de 10 mil pessoas estiveram na 14ª edição do Agora é Festa, a última do ano de 2018. Axé, forró e boi bumbá foram uns dos ritmos que animou Jorge Teixeira. Agradecendo o convite. É uma honra estar na minha comunidade, Zona Leste, fazendo essa festa maravilhosa. Agora é festa, com o Grupo Estrela, vamos quebrar tudo. Muito pagode, muita música boa. O que você acha dessa festa aqui para vocês? Muito top, cara. Tem que vir muito para cá, irmão. Tem que vir muito para cá. Aqui é muito top, cara. Tem que se divertir muito, cara. Tem que vir muito para cá. Vim para cá, irmão. Vim para cá. Show de bola. Eu queria muito saber quem foi que inventou esse passo do bate-bate. Da Zona Leste. É uma dança de vocês? É, da Zona Leste. O que você está achando dessa festa? Está maravilhosa. Linda. Vem com a família toda? A minha tia, meu tio, o filho dela e meu marido que está para ali. Te deixou? Não. Sertanejo de raiz, universitário. Ficou por conta dele, Lucas Moura, que já participa do evento pela segunda vez. Você mora com o meu coração. Público maravilhoso, né, Lucas? Muito bom, né? Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui fazendo... Fizemos um show zaço e assim... A galera daí, 220, ligaram 220. A galera da Zona Leste é um povo muito receptivo. E eu fico muito feliz de estar tocando aqui mais uma vez com vocês. Quero agradecer. Fico muito feliz. Obrigado. O agito ficou por conta deles. Os apresentadores oficiais do Agora é Festa. A nossa Marcia Lasmar e ele, que entra na casa do Telespectador, levando prêmios toda semana. Emerson Santos. Muita expectativa pro ano de 2019, muito pensamento positivo, muitas novidades, novidades extras que você fará parte, nosso querido Bruno Fonseca. Então a gente só tem o que comemorar. O Emerson Santos, que chegou pra ficar na nossa equipe, veio timidamente, chegou devagarzinho, mas já arrebatou o coração de todo mundo. Tá instalado definitivamente na equipe do Agora. Então o ano foi maravilhoso, um saldo muito positivo e 2019 vai ser muito melhor. Emerson Santos, o que você tem a dizer desse ano que veio pra ficar realmente, né? Aí na minha casa agora, quadro consolidado, audiência total. É só felicidade, né? É só felicidade. E agora, quase no fimzinho do ano, eu ganhei de presente também o Minuto Oferta, que é um sucesso, graças a Deus. E olha, agora é festa, é um presente, né? É uma união de carinho, de amor, de atenção com os nossos telespectadores. Mais de 40 profissionais envolvidos, entre técnicos, cinegrafistas e produtores. Uma realização da TV em Tempo, SBT Amazonas. Mais uma vez a Zona Leste responde, de forma positiva, essa audiência, esse carinho que a TV em Tempo tem com o público da Zona Leste, com o público das quatro cantas da cidade. A festa é aberta pra todo mundo, todo mundo que tá em Manaus pode vir participar. E pra 2019, a TV em Tempo tem como uma novidade, vem com muita novidade por aí. E outros eventos que vão cada vez mais agradecer essa audiência que o telespectador tem com a TV em Tempo sempre. É muito gratificante pra gente, da TV, levar pro público que tá em casa, quem tá acompanhando pelas redes sociais, essa nossa transmissão em alta qualidade. E é muito bom pra gente ver o retorno do público e ver que o público realmente compareceu aqui no nosso evento. 2018 foi um ano de muito sucesso, graças a Deus. TV em Tempo vem aí com grandes eventos, com o público, com o telespectador que tá mostrando a força da nossa audiência direto aí na praça. Graças a Deus, a gente teve esse ano o Agora Festa Kids, que foi uma inovação, teve aí um público de mais de 10 mil pessoas. Tracemos o pessoal da Chiquitita, os grupos de resgate. E agora esse evento pra fechar é um ano de vez, né? 2018 foi assim. Festa, alegria e a responsabilidade de uma equipe que tem um compromisso com você. Ano que vem, tem muito mais. Agora é festa! Se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, haverá muito, muito, muito mais, muitas novidades, muita coisa boa. E é claro, sempre, sempre, a nossa gratidão a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo agora todos os dias e nos prestigiam no nosso Agora Festa. Pode esperar que a gente vai ter muita gratidão ainda demonstrada em 2019. São 11 horas e 9 minutos, você que tem do outro lado continuou com a gente e agora a gente vai trazer destaque de polícia pra você. Olha só o que eu vou trazer pra você que tem do outro lado. Três homens foram presos, suspeitos de assaltar uma drogaria na zona norte de Manaus. O trio foi preso minutos depois do crime por uma viatura que fazia patrulhamento no local. Roda pra mim! Esta mulher relata um momento de terror vivido pelo funcionário durante o roubo à drogaria dela. É o oitavo assalto que ela sofre. Por violento, ameaçado, falando que não achasse mais dinheiro, eles diziam matar ele. Queriam voltar. Os suspeitos haviam acabado de assaltar uma drogaria quando policiais em patrulhamento foram abordados por testemunhas. Poucos metros depois, os criminosos foram presos. Ele tentou se evadir por dentro das ruas lá do conjunto, mas na descida nós conseguimos interceptá-lo. Fizemos a abordagem e conseguimos, com êxito, fazer a prisão dos três. Os criminosos foram identificados como Renato Moraes Nascimento, de 24 anos, Jumar Silva Parício, de 32, e Belmiro dos Santos Silva, de 23. Eles estavam neste carro, que é do cunhado de um dos suspeitos, segundo a polícia. Ele ainda tentou negar a participação no crime e se disse motorista de aplicativo. O cara, quando ele cai, quando a casa dele cai, ele sempre dá aquela desculpa, que é trabalhador, que é isso, que é aquilo, mas a gente já conhece a conversa de malandro, a conversa fiada, e aqui ele se entregou. Ele entregou e a casa dele caiu aqui na delegacia. Com o trio, a polícia encontrou 12 revólveres calibre .38, uma arma de brinquedo e a materialidade roubada do estabelecimento. O grupo foi apresentado nesta delegacia, também da Zona Norte. Ele vai responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. 11 horas e 11 minutos, é interessante como é que o policial conhece, né? A polícia conhece pelo faro, quando o cabra é sem vergonha. Vem com aquela conversa de trabalhador, a gente conhece quando o cara realmente é trabalhador e quando não é trabalhador, e a polícia sabe identificar exatamente quem é. Então não adianta vir com conversa pra boi dormir, não. Não chora, minha nega, porque a polícia vai fazer, a polícia tá lá pra prender e pra atirar de circulação gente que está simplesmente atrapalhando a vida de todo mundo, tirando o sossego e levando a criminalidade pro meio da sociedade. Então acabou isso, não tem conversa. E teve outro caso também, você que tem do outro lado, olha, a polícia desarticulou um laboratório de drogas no conjunto Jardim Versalhes, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Quem vai trazer todos esses detalhes e contar na matéria é o Luiz Rodrigues. Roda pra mim. A polícia chegou até o local depois que um carro roubado no último dia 8 de novembro foi localizado na casa onde funcionava o laboratório de drogas, no conjunto Jardim Versalhes, no Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Foi um homem que chamou a polícia. Os policiais estavam realizando a ronda aqui no conjunto quando foram abordados pelo técnico responsável pelo rastreador de dentro do veículo. Ele abordou os policiais e trouxe até a residência, onde também foi encontrado o laboratório. Fizemos a averiguação externa e depois adentramos na casa para a fim de localizar pessoas, possíveis suspeitos dentro do interior da residência. Mas no local não havia ninguém. No entanto, havia essa quantidade de quase 12 quilos de drogas, de entorpecentes, que vai ser entregue na delegacia para perícia e futuras providências. As drogas encontradas abasteceriam as bocas de fumo da capital. Entre os entorpecentes apreendidos estavam 7 quilos de pasta base de cocaína, aproximadamente 3 quilos de oxi e 2 quilos de maconha, além do material para fabricação e balanças de precisão. No local, ninguém foi encontrado. A polícia vai continuar as investigações para identificar os envolvidos. Eita, que a polícia atirou no coelho e pegou, foi 2. Ah, por isso que Cristiano Loureiro disse, Márcia, ouve a reportagem para tu entender direitinho como é que foi essa história. A polícia foi atrás do carro que estava roubado, que tinha um rastreador. Palmas para o proprietário do veículo que colocou o rastreador, porque foi bom para ele que encontrou o carro e ainda ajudou a polícia a desarticular o laboratório de drogas. E a polícia não encontrou ninguém, não prendeu ninguém, mas obviamente vai tentar identificar quem era que transitava aí nessa residência, quem é o proprietário da residência, para saber o que era que estava acontecendo. Se a casa era alugada, se era o proprietário que estava fazendo isso. Ou seja, todos esses pormenores a polícia vai desenrolar durante as investigações. Mas olha só como é que é a situação. Aquilo que eu sempre digo para você que está aí do outro lado rapidamente, como que um crime desencadeia tantos outros crimes e todos eles têm uma origem comum, que é o quê? O tráfico de drogas. O tráfico de drogas a gente traz aí, que foi o que você acabou de acompanhar nas imagens, e aí vem roubo de veículos, latrocínios, pequenos roubos, organizações criminosas envolvidas com tudo isso que a gente vê por aí, de roubos de carros, adulteração de chassis, estelionato, tudo isso decorrente do tráfico de drogas. E mais uma vez a polícia traz aí mais um número para engordar essa estatística. A gente está acompanhando nas imagens um carro roubado dentro de uma casa que estava, que era um laboratório de drogas. Acabou para esse pessoal prejuízo para o tráfico de drogas. 11h14. Daqui a pouco a gente vai voltar e vai trazer para você que a polícia prendeu um envolvido na morte do doutor Armando Freitas. O Gerson, de 34 anos, seria tornado a placa do veículo usado no crime. Você está acompanhando as imagens do Gerson agora? E ele é muito importante nesse momento para poder identificar quem foi o atirador desse crime. É já, já, depois do intervalo. é só ainda mais gente ter se concentró com o Gerson do tráfico de drogas. E aí 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 E aí